Música Eu fiz promessa pra que Deus mandasse chuva Pra crescer a minha roça e vingar a cantação Pois veio a seca e matou-me o cafezão Matou todo o meu arroz e secou todo o algodão Música Nesta colheita meu carro ficou parado Minha boia da carreira quase morre sem pastar Eu fiz promessa que no primeiro bingo d'água Eu molhava a flor da santa que tava em frente do altar Música Eu esperei uma semana ao mês inteiro A roça tava tão seca, tava pena até de ver Olhava o céu, cada nuvem que passava Eu da santa me alembrava Pra promessa não esqueci Música Em pouco tempo a roça ficou viçosa A criação já bastava Floreceu meu cafezão Fui na capela Elevei espingo d'água Um foi o pingo da chuva Dois caiu do meu olhar Floreceu meu cafezão Floreceu meu cafezão Floreceu meu cafezão Floreceu meu cafezão Floreceu meu cafezão